Isso, depende dos aportes, Rochinha. Tudo depende do aporte de capital. Tendo o aporte de capital, nós teremos compartilhamento de receita. E assim, só respondendo e também compartilhando da sua opinião, de que, sob sua gestão, o nosso Conselho Municipal de Turismo avançou bastante, nós tínhamos lá atrás um problema com o próprio município, porque se dizia que o comercial não podia ter eventos que ultrapassassem as 22 horas, como se lá atrás houvesse a assinatura de um TAC entre a Prefeitura e o Ministério Público, de acordo com o qual a Prefeitura não daria alvará para o comercial realizar eventos após as 22 horas. Isso é uma, em verdade, era uma falácia. Hoje nós temos aqui um promotor de justiça, o doutor Vanderlei Trindade, um promotor muito sério, quem sou eu para falar se uma pessoa é séria, honesta, enfim, mas é um promotor que tem, na sua trajetória e no seu jeito de conduzir as coisas, sempre, enfim, absolutamente republicanos e dentro da legalidade. E, inclusive, nós temos um inquérito civil lá, que corre com ele, e que ele, em muitas partes, tem razão. Mas, nós não temos nenhum impeditivo para o estádio do comercial receber eventos após as 22 horas. Então, na gestão do presidente Ademir, nós fizemos e alugamos o estádio para diversos eventos. Nós precisamos otimizá-lo, é verdade, mas nós temos, inclusive, não um plano, né, mas essa conjectura e essa prospecção de carnaval, porque, como você bem contou, Rochinha, se nós pegarmos, por exemplo, São Paulo em 2012, 13, tinham lá 25 blocos carnavalescos, hoje tem 500, Ribeirão Preto não tem 2, 3, e nós temos espaços para isso. O estádio comercial, ele é um espaço confortável para, eventualmente, blocos carnavalescos durante o carnaval. Então, nós temos, sim, né, e quem sabe esse contrato possa otimizar ainda mais o incremento de eventos no estádio, porque é um ativo que nós precisamos otimizar para aumentar o número de recursos para o clube. Muito obrigado, gente. Obrigado.